Pessoal, então vamos lá, o que que tá acontecendo? Meu Instagram, que é o Instagram que eu uso profissionalmente pra trabalho, pra poder mostrar meu serviço, né? Foi hackeado. Eu não estou sobre o controle desse Instagram. O Instagram que eu falo é isso daqui, ó. JetMotos Preparações com 185 mil seguidor. Esse Instagram não está sobre o meu controle. Isso daqui, ó, é golpe. Deposita 300, recebe 1.100. É golpe. Deposita 2.000, recebe 8.000. É golpe. Tá vendo, ó? É golpe. Tudo isso daqui, ó, é golpe, pessoal. Resumindo, estão usando da nossa influência, do nosso respeito, da consideração que nós temos ali no meio da rapaziada que a gente conseguiu alcançar, né, através de anos de trabalho duro pra poder aplicar golpe e roubar a galera que nos segue. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. Eu não consigo chegar lá e falar, ó, isso aqui é golpe. Eu não consigo... O meu store tinha de 30 a 40 mil visualização de alcance. Então, assim, ó, o cara fez um store desse golpe aqui, ó, 30 mil pessoas vai visualizar. 40 mil pessoas vai visualizar. E eu não consigo falar pra essas pessoas que não é golpe. O único meio que eu tenho pra chegar nessas pessoas é através de vocês. Vocês que tem um amigo, que tem um parente, que tem ali um parceiro que nos segue e que pode compartilhar esse vídeo. Eu fiz o Instagram Reserva, tá? Eu fiz o Instagram Reserva, que é esse daqui agora. Vamos lá. Meu Instagram Reserva tá aqui, ó. Tá com 3.500 seguidor. Eu tô com alcance aqui no store de 4 mil visualização, que já é um alcance bacana. Já é uma porcentagem ali daqueles 30 mil. Mas tem muita gente que tá caindo no golpe, ó. Só pra vocês terem uma noção, ó. Eu tô aqui orientando, né? Falando que clonaram. Olha só. Ó o golpe acontecendo. O pessoal depositando dinheiro. Aqui são os parceiros que tá... Olha aí, ó. Perdi 3 mil reais, pessoal. O cara depositou 3 mil reais pro golpista. Da forma que esse aqui depositou 3 mil, tem quem depositou 1 mil, quem depositou 2 mil, quem depositou 300, 500. Tem cara que me chamou aqui, que falou, Jete, eu depositei o dinheiro da junta da minha família, cara. Eu não tinha dinheiro nenhum, cara. Eu depositei o único dinheiro que eu tinha pra poder pegar o dinheiro de volta ali, confiando em você. E foi o golpe, mano. E agora, o que eu faço? Não tenho dinheiro pra comer. Pessoal, é muito triste, é muito lamentável ver isso, porque assim, ó. Porque o pessoal tá usando da confiança que eu tenho. O pessoal tá achando que tá falando comigo e não tá falando comigo. Pessoal, é triste de verdade, pessoal. Então, ó, compartilha isso aí. Eu não tenho nem o que fazer. Eu tô amarrado aqui, né? Fazendo esse vídeo no desespero, porque eu não tenho o que fazer. Conta do Corridas Proibidas e minha conta particular. Meu Instagram particular foi hackeado. O Corridas Proibidas também foi hackeado, tá? Corridas Proibidas tinha 52 mil seguidor. A minha conta tinha 8 mil seguidor. Então, o total ali, ó, de seguidor é mais de 250 mil seguidor, ou beirando 250 mil seguidor ali de pessoas ali que tinham acesso, né? De pessoas que tinham potencial pra poder cair no golpe. Olha só. Pedi 3 mil. Aqui eu tô orientando ali como eu tenho o dinheiro de volta, né? Ó. É só golpe, pessoal. É só golpe. Quinhentão. Ó. Trezentão. Olha aí, ó. Só golpe. Ó. Só golpe. Então, é o seguinte, pessoal. O que acontece? Quem caiu no golpe, quem perdeu o dinheiro, faça um boletim de ocorrência e solicita o estorno. Tem como solicitar o estorno. Não pode demorar. Tem que ser rápido. Vai lá. Faz o boletim de ocorrência. E aí, no próprio aplicativo do banco, você consegue fazer a contestação do Pix. Né? Vai ter lá várias opções. Eu fiz o Pix sobre ameaça. Eu fui sequestrado. Eu caí num golpe. E aí, você coloca lá a opção de cair no golpe. Né? Tem que ter a comprovação que é o boletim de ocorrência. E você consegue pegar o dinheiro de volta. Então, por favor. Não deixe o dinheiro na mão desse sem vergonha que tá com a nossa mídia social. E é isso aí, rapaziada. Encerramos por aqui. Marcha. Vamos pra frente. Se Deus quiser, isso vai clarear. Isso vai passar. E aí, vamos lá.